Isso é grupo de vinho carioca, que geralmente assim, por exemplo, tem uma ordem, que os vinhos têm uma ordem, você tem 20 vinhos pra beber, você tem que saber a ordem dos vinhos certinho, no Rio de Janeiro nada tem ordem, bicho, entendeu? Você faz um grupo de vinho no Rio, pô, vamos abrir aí conforme a gente vai achando gostoso e vamos ver, vamos conversando, pô, cadê as mulheres, pô, entendeu? Como é que foi o jogo ontem, pô, Raivos e Lico, pô, Flamengo, Vasco, Fluminense, aí o garçom pergunta, pô, mas qual a ordem do vinho, o Silvio primeiro, vai servindo aí, meu amigo, entendeu? Os grupos de vinho em São Paulo são os melhores, tá? Que nem, pô, em São Paulo é tudo, o troço, tá? Então é sempre assim, puta, é de super prazer, todo mundo, assim, com um clima, assim, mais, um pouco mais tristonho, meu, e falando assim, ó, Edi, Olha, vamos começar com essa xebei, vamos começar com esse aqui, que vai ser um pouco menos intenso, e a segunda parte, o terceiro, vai vir com uma acidez um pouco mais gostosa, mais vibrante, a gente vai sentir uma acidez um pouco mais elétrica no fundo da língua, meu, o quarto vinho, meu, você errou, hein? Só menos, tá, traz um pouco, ele é um pouco menos gelado, meu, aí o cara traz um vinho, meu, super gostoso, viu? Você sabe, Edi, vou te contar uma coisa legal, meu, daqui a dois meses, meu, a gente vai visitar o produtor, meu, com vários amigos, e nós vamos ficar amigos do produtor, meu, é mesmo, cara? Aí voltou pro grupo do Rio, né, que de repente foi convidado, um dos caras do Rio foi convidado pra esse grupo de São Paulo. Ih, meu, pai, tão me chamando lá, vou lá nessa porra, meu, vou lá nessa porra, vai ser bom pra caralho, os paulistas que vão pagar, entendeu? Vai tá cheio de mulher lá na França, cheio de mulherzinha francesa, né? Ui, que vai me amar umas mulheres, e aí vou beber uns vinhos, pô, vou beber uns vinhos do cara, meu, Luca, vou curtir, cheio de mulher, mulher, eu quero saber das mulheres, maluco, pô, quero saber das mulheres, É, tá cheio de mulher, maluco, é tudo assim, tá? Minha vida, por anos, essa porra aí, tá? Puta que pariu, bicho, de um lado, um bando de ignorantes, do outro lado, nego chato pra caralho, com os papos que vai, eu vou ficar amigo do produtor.